Esse bar me mostrou no ar No início do mundo, na intensa e sorte No meu peito, a saudade Me descreve, sem silêncio, nem sentado Eu vejo o canto arrepiar Já ouço o fone na sanfona Na filha, cheio da velha fria Dançando a lua Na filha, cheio da velha fria Que já roda minha vida Que já roda, que assim não dá Se vou inventar Deventar A filha, na arena, remer Deventar Eu vou viver É emoção É emoção É physical É existência É emoção É emoção É emoção É emoção É festival É resistência É emoção É emoção É emoção É emoção Ela tem a beleza e a pureza de uma flor Força bonita com sorriso esplendor E todas as cores que eu vou enxergar Eu não sei, pode ser um bom campeão Força a cuidar do meu coração E a galinha escala na parte de novo Se eu vou enxergar Eu não sei, pode ser um bom campeão Para despertar meu sentimento Ao ver que o corpo evolui Eu não sei, pode ser um bom campeão Para despertar meu sentimento Ao ver que o corpo evolui Eu vou lutar Eu vou lutar Eu vou lutar E a morena que eu tento estandar Se eu vou lutar E eu vou lutar Mostra a sua luz e faz apaixonar Mostra a sua luz e faz apaixonar E ela treina a beleza e a pureza de uma flor Mostra bonita com seu mundo espreendor E tal das cores que eu vou me bombar Vem, posso não dar sido o ódio que eu vi Mas afinar o meu coração E a galera encanada bate mal, mas trouxe o põe da arena E ela treina o ódio que eu treino ao vento Pra despertar meu sentimento ao vento Eu vou evoluir Eu vou me transformar Eu vou me transformar o vento Pra despertar meu sentimento ao vento Eu vou evoluir Eu vou evoluir Eu vou evoluir Eu vou evoluir Vem na morena que hoje tu está nascendo o meu voo de bar Mostra a sua luz e faz apaixonar Vem na morena que hoje tu está nascendo o meu voo de bar Mostra a sua luz e faz apaixonar Mostra a sua luz e faz apaixonar Vem na morena que hoje tu está nascendo o meu voo de bar Vem na morena que hoje tu está nascendo o meu voo de bar Vem na morena que hoje tu está nascendo o meu voo de bar Vem na morena que hoje tu está nascendo o meu voo de bar Vem na morena que hoje tu está nascendo o meu voo de bar Amém. 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 Nesta festa vem dançar A dança dos nossos foguetes E nas tribunais do meu jovem vai cantar E nasce dançar E cantar É magia Que funciona o rio Lanta na rainha O corrigão meteu um bar Tança, linda, linda, rainha Magestade do lugar Tança, linda, linda, rainha O corrigão meteu um bar Tança, linda, linda, rainha O corrigão meteu um bar E nas tribunais do lugar Ela é majestade Incolente no nosso folclore Trazendo a força dos nossos foguetes A nossa linda rainha Além dos vivos da cultura E na parede Ofensina Aquarela Que eu sou linda Aquarela Que eu sou linda Nossa. Amor A espada E nas tribunais do seu corpo E nas tribunais do seu corpo Música E canta É mafia Tipo o colorido Um corrente e um pedido Um bar Nossa linha, linha, linha Você está em um lugar Nossa linha, linha, linha Um corrente e um pedido Um bar Nossa linha, linha, linha A nossa rainha do conflore Entregue a paixãoada A nossa rainha do conflore Entregue a paixãoada A nossa rainha do conflore 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 Entregue a paixãoada A nossa rainha do conflore E a crença dos pássaros vem enfrentar os seres do mal Sobendo do mundo tribal, sabedoria autestral E a crença dos ancestrais, a crença dos ancestrais Sobendo do mundo tribal, sabedoria autestral E o chefe soberano de todos os inimigos, de todos os novos Faz partilhão nesse ritual O apajé, o apajé, o apajé, o apajé A crença de cura, clamando as impiedades espirituais A cerveza pela palma e pela vossa flora E o Senhor, o ventre do universo é o sombrio E o Senhor, eles são a força que a vida em mim Vem, cai, o apajé, o apajé Vai fazer, fazer, fazer Vale, o Senhor, o apajé, o seu filhão E a crença dos ancestrais, a crença dos ancestrais Música O Senhor de todas as entidades 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 Música O Senhor de todas as entidades